Muitas pessoas me pediram para segurar a inscrição até o quinto dia útil e nós conseguimos! Vamos abrir uma turma extra! Serão somente algumas vagas, com inscrições apenas nos dias 7, 8 e 9 de outubro. Você poderá parcelar no boleto e ainda tem garantia de 7 dias. Sim, se você achar que este curso não é para você, nós devolvemos o seu investimento. Aproveite essa oportunidade! Essa é a última vez que essa oferta será oferecida, que te dá acesso a mais de 80 aulas gravadas de rumba catalana, desde o mais básico para quem nunca dançou até módulos mais avançados, inclusive para professoras de dança. Disponível para você por 3 anos, para que você possa ver e rever quantas vezes quiser. Mais aulas ao vivo e tudo isso com 67% de desconto. Essa é a sua chance! Vem! 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 Obrigado.